Atenção! Logo e todos os personagens de desenhos e cenários é sob licença para o Grupo de Entretenimento Morrison. Morrison, Entretenimento 1991 Nintendo Entertainment System, em parceria com a Konami e... Apresenta Monstros em meu bolso! Salve galera, tudo beleza? Aqui é o Newton do canal Longplay BR, estou trazendo aqui para zerar esse jogo na tacada só, o Monstro in my Pocket, que é um jogo que eu só consegui zerar devido ao meu grande amigo Renan do canal Gameplay BR, que ele trouxe na semana de Nintendinho, então são cinco jogos de Nintendinho, um atrás do outro, o homem trouxe, e ele zerou com o Drácula, que você pode escolher dois personagens, eu vou zerar com o outro, que é o Frankenstein, que para mim é a mesma coisa, não vi diferença. Ele zerou com esse personagem aí, então eu vou apertar Start, é um joguinho bem rapidinho e tal. Peguei todas as dicas aqui, foi com o Renan, então vocês viram que já apareceu o canal dele aí, o link vai estar na descrição do vídeo, do vídeo dele, mas primeiro vamos sentar aqui, então apertar Start, você pode ir nesse jogo aqui de um ou dois players, vamos com um jogador mesmo, e aqui você vai poder escolher entre o Vampiro e o Monstro, Monstro porque na realidade é o Monstro de Frankenstein, porque quem criou o Monstro foi o Dr. Frankenstein, né? Curiosidades que todo mundo sabe. E logicamente que vai ter o nosso curso de locução, esse monumental Bar de Cochas, em homenagem ao nosso querido Márcio Seixas, então aperta Start e senta que lá vem a história. Eu mandei meus monstros enquanto vocês assistiam TV, eles vão acabar com vocês. Venha, venha, que nós estaremos esperando aqui, pronto para deixar o cachete, isso, vamos lá. Uma história simples, o cara disse que ia pegar ele e atacar o Monstro, então estágio 1, Monstros em Casa. Você movimenta de pé de esquerda para a direita, pula para o lado de novo, ele dá dois pulos, e o outro botão é para dar o soquinho. Na primeira vida que a gente ganha é com 500 pontos, está vendo a pontuação ali embaixo, e tem outra coisinha aqui, que é pegando essa chave aqui, pega essa chave, você pode soltar ela e ela pode destruir os monstros o mais rápido possível. Tomou um aqui, pronto, foi, chegou, tudo. Caso apareçam os bruxinhos aqui, não vai aparecer nada, vai aparecer esse cabo aqui, pronto. Tá, vai pular aqui, eita, mas, 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 oi, oi, tá querendo me matar logo na primeira fase, amigo? Obrigado, amigo, sou amigo, toma, bruxa. Você é danado, essa chave você pode levar até o, 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 o chefe, tá? Mas essa daqui, por enquanto, vamos só, só macetando. Como é 500 pontos de vida e você pode levar 5 tapinhas, como vocês viram ali embaixo? É, você pode ficar aqui, né? Tentar farmar, ó, você vê que devagarinho nós já estamos chegando. Mas, cara, tá só jogando. Aqui você pode ir pelos patamares do, da escada ali por baixo, ou vir aqui pelo, pelo corredor. Corre em mão, que eu acho muito melhor, que você pega o embalo aqui danado, meu irmão. Você vai, 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 vai. Isso, eu acho melhor, vem por aqui, mas se você quiser ir, de repente, pelo outro lado, anda a bala. Agora você vai levar tanto dano, meu amigo, dá até pena. Tomou, ó, seu danado, já mata ele, isso. Bom que dá pra você acertar esses danadinhos bem tranquilovski. Aí, danado, mata ele, tchau, hipogrifo, o quimera, sei lá. E, passamos. O primeiro chefe, o chefe aqui, ele é bem simplesinho, vai pular de um lado pro outro, vai tirar essas facas, as facas a gente pode destruir elas mesmo e tal. Não tem problema nenhum. Tem duas, aí, chega um momento que dá pra você massacrar esse danado aqui, ó. Vai ficar pulando aqui e tal. Ó, foi, foi. Excuse me. Assença. Toma, toma. Até que ele morreu, amigo. E pronto, foi a primeira fase. Esse joguinho, cara, me lembra muito dois filmes que passavam muito na sessão da tarde. O primeiro é o Small Soldiers, que é o Pequenos Soldados, ou é Pequenos Guerreiros, que tem no... opa, fase 2, que tem no... Olha aí, 500 pontos. Que tem um jogo pra Playstation 1 dele, tá? Que eu pretendo até trazer. Esse filme passava direto, que é uns bonequinhos, um é de soldado, que é os vilões, e os outros são de monstros e tal, que ficaram sendo os mocinhos, né? Assença. E um detalhe é que tem a Mary Jane, tá? A Kristen Dusk, que foi a primeira Mary Jane dos cinemas, ela tá no filme. Ó, aqui nessa parte desses bichinhos que ficam jogando um cubo de gelo, vai passando aí de açúcar, eu acho, né? Que é isso aí, como se fosse um chá. Deixa eles aí, cara. Aí, você... Era pra eu me virar e atacar, mas... Melhor levou um dano, só um dano. Aqui, você vem por aqui... Não se preocupe, que daqui a pouco nós vamos poder carregar. O problema é só esses carinha que ficam tirando os machadinhos. Tirou o machado, tirou o machado, vai. Pulou, atirou. Escapou, pegou. Pulou, vai aqui. Eita, danado. Boa, pegou aqui, foi. Ótimo. Sempre com cuidado que a gente tem um frame de invencibilidade. Aparecer mais desse dragão, tirando ovo? Não, apareceu o Fantasma e a Camarada. O Fantasma e a Camarada, ela é... Passezinho de ganhar. Pronto. Ó, a primeira vida foi com 500, mas a segunda não é com 500 não, tá? Mais pontos. Eu só vim aqui por baixo, que eu ia por cima aqui, cara. Levava um dano tão grande. Mas aqui eu também vi com o Renan. Pulou aqui, caiu, ó, já. Essa é outra chave. Sim, e o outro filme, cara, que eu falo, é um que é uma família de monstros, tá? E o avô do cara é o Drácula. E o pai é o Frankenstein. Esse carinha aqui, eu gosto de pular aqui por ele. Dá um murro. Vem, escapa. Aí ele vai voltar pra você. Na hora que ele voltar, soltar esse cristal aí. Um, dois. Aí, vem pra cá, volta. Aí ele vai vir aqui, pula. Ó, não deu dessa vez, né? Mas agora ele vai dar aí. Um, dois. O Renan não consegue dar três pra o lado, só que ó. Muito arriscado. Fica só assim mesmo, ó. Só assim. É só isso ele. Beleza. É família monstro, uma coisa assim e tal. Depois, se alguém souber o nome, deixa aí nos comentários o nome do filme. Fica só nisso aqui. Ele vai. Pulou. Um, dois. Escapou aqui e foi. Olha, olha, olha. Licença. Um, dois. Isso. Vem pra cá e foi. Ótimo. Um, dois. Ó, já morreu. Ó, tudo bem simples, cara. É só isso esse chefe. Às vezes as fases são mais difíceis que o chefe. É só você não ser apressado demais, né? Na minha região eu chamo afobado. Fase 3, crise subterrânea. Vamos lá. Aqui destrói logo esse carinha. Desce por aqui. Eu gosto desse por aqui, pelo menos. Opa, danado. Não era pra ter pegado agora. Não era. Mas pegou. Pula. Opa. Ótimo. E, 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 e. Tomei dois danos que não era pra ter tomado. Mas não tem problema não. Não tem problema não. A dificuldade vai vir agora, ó. Essas duas bolinhas de... Essas bolinhas de golfe caem. Esses dinossauros vão cair bem em cima de você. Então é só você ficar parado. Nada ele vem. Vem aqui. Ótimo. Boa. Isso. Boa. Vem aqui tranquilo. Ótimo. Aqui vai ter outro aqui, ó. Pronto. Vem aqui. Pegou. Superamos que perdeu. O rapaz difícil da fase vai ser aqui agora. Mas se você for com calma, dá pra você passar direitinho. O Frankenstein danado vai cair aqui. Aí o que é que acontece? Vai cair esses operários aí, duendes. Aí eu gosto de cair sempre dois. E são duas pauladas pra ganhar dele. Sempre tem o desgarrado, né? O cara que aparece só pra... Eita. No caso aqui teve... Teve dois. Espera, ó. O problema é esse. Um, dois. Um, dois. Passou. Ótimo. Um, dois. Foi. Um, dois. Foi. Um, dois. Foi. Cai aqui. Um, dois. Foi. Um, dois. Foi. Boa. Passou. Aqui tem as Ariel. As pequenas sereias. Mas vai passando aí. Vai passando, vai passando. Vai de boa. Passa. Ih. Cai aqui. Pula, acertou. Isso. Caiu aqui. Foi de boa. Tá boa. Calma. Filão. Isso. Eita, vai. Ótimo. Isso foi. Pronto. Pegou, passou aí. Aquela parte mais difícil. É, chefe. Viu a aguinha? É sinal que ele vem com. Ih, deixa eu só fazer a primeira. Aí eu explico a vocês. Tô vendo essa aguinha aqui, ó. É o sinal onde vai sair os tentáculos. Viu o tentáculo. Aí você dá uma, duas. Pula de novo pra não ser pego. Cai duas, três, quatro, cinco. E olha só isso. Se liga onde é que vai ter as aguinhas. Pula. Viu o tentáculo. Já começa dando. Escapou de novo. Pisa já. Vai dando, meu irmão. Ao lado. Aqui de novo, ó. Isso. E um, dois, três. Ótimo. Isso. Isso. Calma. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Escapou. Desceu. Boa. Ótimo. Licença. De novo, ó. Abriu. Ótimo. Esse chefe, eu acho que é o que tem mais HP dos seis que o cara vai enfrentar aqui. O jogo é seis fases. Renan zerou sem morrer, tá? Boa. Boa. 2.100 e cacetada pontos. Elevando a catástrofe. Vamos lá. Aqui vai vir esse carinha, ó. Mata aí. Vai vir esse carinha aqui. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Esse filho Se for que você tá é danado, é não? Ó, vem Ih Ó, um Toma, receba, receba Aqui é uma das partes complicadas Da fase, eu aconselho você Vai vir uns inimigos aí voando Pegue sempre o que tá na sua frente, depois eu pego o que vai passar Traz, ó, esse passou Pega esse Aí você explode esse Isso, isso, isso 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 Isso, ó, ganhou uma vida Ah, danado, me pegou, não foi? Eita, danado Eita, bicho danado Hum Tascou Um, dois, três, aqui é difícil Isso, um, dois, três, boa Vou aqui Um, isso Um, dois, três Boa Calma Isso, um, dois, três Boa Caiu aqui Pulou esse danado e foi Ótimo Aqui já desvio dessas duas quimeras Vamos na mela, né? Só tem duas, mas vai dar certo E vai matando esses duendezinhos São parecidos com aqueles duendes Eu dizia duende verde, né? Mas tá mais pra duende macabro Ô amigo, a referência do Homem-Aranha em tudo Ora se não Eu adoro Aranha, filho Aranha é o melhor de todos Vai, vem pra cá Isso Boa Ótimo, de novo Isso Mais uma aqui Aê Ótimo, irmão Isso Tem um negócio interessante Ela vem aqui, mero Soltou o poder Ela vem pulando Ótimo Soltou o foguinho Pula Fogo pula Eita Ela vem Desinvestada Só vem aqui Ah, a gente já tá melhorando a situação Aí tem Vai ter um elevadorzinho agora Ficar aqui Minha primeira leva Segundo ciclo pra cá E Vai vir todas as quimeras desse lado Mais um enxame pra cá E vem De novo aqui assim É só isso Só isso Só isso Só isso Boa De novo Boa Ótimo Isso 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 Pronto Acabou Olha aí Ele sai Ganhando Ó Agora o chefão Esse Esse danado aí Que o nome do Renan Chamou ele O Gremlin Maldito Então pronto Pulou aqui Um, dois, três, quatro Pronto Aí agora ele vai vir Desse outro lado Esse lado direito Quando ele vem A certeza Pelo menos eu Tomar dano Aí o desvio Ô sorte amigo Ele é pra cá Ele é só isso Cuidado pra não ser acertado De onde ele vem agora Eita Fui burro Fui burro Fui burro Fui burro Boa Escapou Isso Calma Pronto Mais um Danadinho Vamos agora pra Penúltima fase Ilusão oriental Essa fase é danada Danada Vai vir esses Danadinhos aqui São dois Tapinhas pra você morrer Mas ao mesmo tempo Vai vir Esse danado Então Toma cuidado Boa Boa Aí Vai macetando eles aí Esses bichos parecem uns lobos Aqui de boa Outro 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 Só vem aqui Aí vai aparecer outro Aqui ó Isso pulando aqui Último Ótimo Aqui esse pulo é danado Escapei Já pula atirando Escapei Ótimo Isso Boa Ali eu já morri Cara Tive uma raiva tão grande Isso Aí irmão Bora Fuzinho Mas pra frente Não é precisar de outro Ih me acertou Hein Problema não amigo Eu pego aqui ó Isso Receba Boa Tem um inimigo chato Esse cara aqui ó Que fica pra trás Sempre que você olhar pra lá Ele vem seguindo você Então o que é que eu faço Eu venho Sempre que tem um cara desse Eu ganho outra vida E vim Boa Só vai Só vai amigo Eita Amigo Esse dano aí de besta Mas tudo bem Pegou aqui Pronto O que é que nós vamos fazer Agora aqui Pega esse parafuso Vai atirando nos caras O cara mata ele Só de uma mãozadinha Vai aparecer ó Vai lavando o parafuso Porque sai precisar dele Pra agora Viu isso aqui Atira Pegou isso aqui Eu vi no relâmpio Viu Pra passar essa fase Esquece esse vagabundo Que tá ali atrás Vai atirando aí Boa E o Pilar atira Boa Demorei ainda pra atirar Vai vir um bem aqui ó Danado Boa Já pula aqui em cima Copera o lifezinho Que perdeu Aí vai vir A galerinha aqui agora Do barulho Vai sair daí Aquela parte Sem o parafuso É tão difícil Você leva tanto dano Cara E dá até pena Calma Calma aí Isso Isso Ótimo Opa Irmão Levei dois danos Ainda esses danados Que nem precisava Levar Mas tudo bem Agora vamos pro chefe Esse chefe aqui Ele é bem Eita Ela fica acertando Esses poderzinhos Essas bruxas Acertam Ótimo Essa daqui eu nem Me atrevo A acertar ela Quando ela soltar o poder Porque Aqui Isso Isso É sempre assim Essas bruxinhas Aqui tenta saber Opa Já deu pra acertar um aqui Né Ótimo Boa Ataque Quem vai ser Quem vai ser Fica aí Boa Toma mais dois É Então podia ter acertado Não é mais E um medo Ótimo Boa Acertei três Tem licença Irmão Boa Aí Não pensei que ia morrer Agora Deu pra escapar Ufa Seis vidinhos Cinco Cinco mil E quatrocentos e setenta e cinco Ó Fase seis A batalha final Na montanha Mostrou Vamos lá Caindo aqui Já vai ter um inimigo danado Que é O dinossauro Púlio Eu gosto de ficar aqui embaixo Que também foi com o Renan Um, duas, três Boa Aqui lembra o que? Mega Man 2 Um, dois, três Boa Ai, escapei Ótimo, calma Calma, calma, calma Calma Que fica bem aqui Um, dois Boa Isso, só vai agora Esquece Esquece aquele danado ali atrás Tenta tomar cuidado Boa Boa, 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 boa Para não morrer Tudo dependerá daqui Licença E aí, valeu, irmão Por aí Calma, ótimo Isso, valeu, 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 valeu Calma Boa Vai ter esses dragões aqui, ó Pulou, acertou Passa Me dando Não tem problema Vai ter Ótimo Ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Deu para fazer Só vai, amigo Só vai Só vai, só vai, só vai, só vai Só vai, só vai, só vai, só vai Só vai, só vai, só vai, só vai Só vai, só vai, só vai Beleza Aí, aqui Eu gosto de ficar aqui Fica só Atirando, atirando Fica atirando, atirando Ele vai vir pra cá Só você ficar apertando o botão De dar o golpe mesmo Que descendo Bem tranquilinho Que você não vai É... Levar dano Mas também tá na cara, né O cara não precisa ser Um gênio Pra dizer Meu Deus Só fica aqui na ponta E fica Bem tranquilo Última rodada Licença Licença Isso, boa Tá bom já, né Minha mão tá doendo Ótimo Isso pra começar o boss rush Isso, ô meu Deus do céu Tomei um dano seu Isso Escapei do 6-2 Sai, sai Isso, ótimo Eu sou mais ou menos Podia ter começado com life Aí, podia Mas 4 Ainda tá de boa Vamos rezar E passar dos Chefezinhos Sem levar muito dano Primeiro é o Gatuno aqui Já vamos Descer ele na porrada Eita, Gatuno Tá danado você, hein Opa Pronto, deitou ele aí Zona crítica Não posso perder life Nem agora no No povo Até aqui pro final, né Agora é o abominável Homem das Neves Ele esquema Um, dois Boa Um, dois Boa, correu Um, dois Isso Vindo Um, dois Escapou, ó Um, dois Um, dois Boa Vai vindo Um, dois Isso, Newton Vai, vai, vai Um, dois Boa Um, dois Isso Modo safe Total aqui Um, dois Vem, vem, vem Calma Um, dois Pronto Perfecto Nesse aí Já nos ajuda Eu vou no modo safe No Na Lula Agora aqui Porque Complicadinho Vamos lá Vamos lá Pulou Foi Um, dois Três Quatro Consegui quatro aqui Vamos ver Vamos ver aqui Um, dois Três Opa Quatro Cinco Seis Tá querendo tomar dano Tá querendo tomar dano Tô sim Fique esperto Um, dois Escapou Três, quatro Cinco 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 Seis Seis, seis, seis Seis pauladas Ok Ótimo Seis pauladas Né Calma Licença Olha isso Olha isso Olha isso aí Agora Calma irmão Calma irmão Um, dois Aí Boa, boa Boa Agora é o Gremlin Você pra não tomar dano No Gremlin Também Já nos ajuda Vamos ver Vamos ver Joguinho era pra tento Pra Nintendinho Tem pra Nintendinho Lógico que não Super Nintendo Opa Olha ele aí Escapou Ótimo Um, dois Três Quatro Escapei Ah, foi acertado Beleza, beleza Mais ou menos Calma 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 Grimly Danado Boa Onde é que será Que você vem Grimly Eita Vai vim de lá Quer ver Aí, aí Boa Levei só um dano No Grimly É tomar cuidado Pra não levar dano Na menina lá Fiquei com medo No gatuno Cara Aí fiquei Sem bobeando Mas vamos lá Eita Oi Boa Arriscar Pense Ah Merda Tudo bem Tudo bem Tudo bem O mortezinho Foi quase Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá De novo aqui em você Boa Ixi Ficou Me escapar Boa Três pancadas Calma Escapou Vamos lá Vamos indo Vamos indo Boa Boa Agora sim Chefe É um final Recupera o life E vamos enfrentar O danadão Aqui Já vai aparecer Aqui você acerta uma Aí quando ele abrir as pernas Você pula Porque esse raio Vai onde você tá Ele vai sumir Apareceu Uma Fica aqui embaixo Abriu as pernas Eita Fui burro Fui burro Uma Abriu as pernas Duas Uma Só acertei uma Aqui agora Abriu Abriu as pernas Eita Danado Me acertou duas vezes Calma Ixi Boa Ixi Danado Boa 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 Eita Eita Aqui foi pra escapar Não teve como não Do lado do pilar Aí tu Já aprendeu o caminho Né Já aprendeu o caminho Né Aparece de novo Do lado do pilar Ei Foi Me acertou Fui Beleza 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 Podia ter sido sem morrer Né Mas Se os duas mortes É porque essa última fase Realmente tá puxada E levei bobeira Nesse chefe aí Mas beleza Será que eu ganho outra vida? Aí ganhei Renan Com cinco vidas Você pensa Acabou Tem um verdadeiro chefe Final agora Master Dei o universo Aqui Que nós vamos Enfrentar Enquanto isso Eu já queria agradecer Ao Renan Queria Agradecer também A todo mundo Que tá acompanhando O canal E que se você Se inscreva Tá Que vai vir mais vídeos Aí viu Mas Espere que agora Márcio Seixas Eu voltarei Warlock Vocês Pensam Que ganharam Eu estou bem mais forte Agora Agora Eu vou Destruir Vocês O que? Último chefe Esse chefe é simples Ela é o cara Levantando Eu vou explicar Pra vocês Apareceu ele Uma pancada Brilhou o olho Outra pancada Anda Não fez né Mas vamos de novo Apareceu ele Uma pancada Outra pancada Anda Aí vai botar Os carinhas aqui Só pular eles Aí ele vai aparecer De novo Uma Duas E fica só nisso aí Só isso Um Dois Isso Licença Boa Boa Dois Boa Irmão Apareceu os carinhas Pula eles Só isso Vai nisso Um Dois Apareceu os carinhas Vai Um Dois Apareceu os carinhas E pulou eles Olha lá Um Até Zerar Então é isso aí galera Monstros in my pocket Os monstros No meu bolso Zerado Esse foi o fim Adornação E acabou aí Então Dá uma passadinha lá no Renan Para ver a gameplay dele Está na descrição do vídeo Muito obrigado Renan E queria agradecer Como já agradeci antes A todos vocês Que estão acompanhando o canal Compartilha Se inscreve E até o próximo Jogo zerado Valeu Fui Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas E aí